Era tão bonitinha, crescia desse tamanho, tinha uma furentinha bem redondinha. Aquilo cheira, cheira, cheira. Se a gente plantava em casa, pra bem dizer, era planta de casa. Era maritinho e a linhama. E o livro que chamava. Salve, dízio, pra tocar no céu. Nécia do Globo, ano alimentar cartel. Olhos vermelhos, corpo chapadão. E a cabeça dig, dig, dong, dig, dig, dong. Salve, dízio, pra tocar no céu. Nécia do Globo, ano alimentar cartel. Olhos vermelhos, corpo chapadão. E a cabeça dig, dig, dong, dig, dig, dong. E dig, dong, 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 dig, dong. Planeta Rempa, nova mãe, a história ensina. Pra alguns é um absurdo. Pra milhões é medicina. E a cabeça gada. Se eu só quer ficar doida, não Eu desculso o seu bachatado O bachatado, o bachatado, o bachatado O bachatado, o bachatado O bachatado, o bachatado